Música Música Chéri, tout sage bien Qu'est-ce que moi, moi, non s'est vivé Não mereço nenhuma prisão No teu amor Chéri, tu sabes bem Que sem teu amor não sei viver Não mereço nenhuma prisão No teu amor Já fui além Por teu amor Conquistador e vencedor do teu coração Depois de tanto afeto Donde esta uma lição Destruí-te nossa relação Já fui além Por teu amor Conquistador e vencedor do teu coração Depois de tanto afeto Donde esta uma lição Destruí-te nossa relação You, Mosee Mosele Mio no fruna Baby You, Mosee Mosele Mio no quela You, Mosee Mosele Mio no fruna Baby Baby You, Mosee Mosele Mio no quela Já fui além Por teu amor Conquistador e vencedor do teu coração Depois de tanto afeto Donde esta uma lição Destruí-te nossa relação Já fui além Por teu amor Conquistador e vencedor do teu coração Depois de tanto afeto Donde esta uma lição Destruí-te nossa relação Lá Jérine My Lord Não chorei mensagem de grana Atrae do teu ex-amor Lá Jérine Baby Lá Jérine My Lord Não chorei mensagem de grana Atrae do teu ex-amor Lá Jérine Baby You, Mosee Mosele Me ou não fuma Baby, you Mase, mase, lé Me ou não me lê You Mase, mase, lé Me ou não fuma Baby, you Mase, mase, lé Me ou não me lê Mase, mase, lé 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 Mase, mase, lé